Hoje eu vou te mostrar a fórmula exata para criar um vídeo matador Repare bem a aba em alta Alguma vez você já se perguntou por que todos esses criadores possuem milhares de visualizações? Bom, é válido dizer que em algum momento eles criaram um vídeo viral que trouxe o seu reconhecimento Mas sabe qual é a real diferença mesmo? É que eles aprenderam a não contar com a sorte de viralizar Na verdade os seus vídeos são planejados para darem certo no YouTube Então qual o segredo, hein? Ter um cenário profissional, investir em equipamentos caros, fazer collab com outros criadores de sucesso Bom, a verdade é que você não precisa de nada disso E é muito mais simples do que parece Se liga só, agora você vai conhecer uma fórmula de 3 etapas capaz de mudar a realidade do seu canal em até 6 meses Você aí só precisa aplicar E aí? Sabe, um erro muito comum entre os youtubers iniciantes É gravar um vídeo com uma ideia que vem na cabeça, cruzar os dedos e torcer para aquele vídeo viralizar E vou te falar uma coisa, essa é a receita completa para a frustração E se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar diversas e diversas formas de você ter ideias de conteúdo Estratégias maravilhosas Só que, quando o assunto é criar um vídeo matador, ainda mais rápido A melhor delas é você utilizar aquilo que já se provou dar certo ao seu favor Que em outras palavras é Roubar como um artista, meu galã Na prática é você analisar outros canais do seu mesmo nicho E identificar vídeos que saíram fora da curva Ou seja, vídeos que viralizaram Só que, se liga na super dica Pega essa estratégia, mas dê prioridade em canais de outros países Porque vamos ser sinceros Tudo que é tendência aqui no Brasil, na maioria das vezes já foi tendência há muito e muito tempo lá fora Então, se você fica de olho em canais do seu mesmo nicho E descobre um vídeo que viralizou lá fora Se você pegar aquela ideia e trazer para o seu país Ainda mais que ninguém ainda tenha investido nela Você tem uma alta probabilidade de ser descoberto Porque você vai estar surfando no topo do hype Daquela tendência Você vai ser uma novidade, tá ligado? Porém, presta atenção, meu java fanhoto Parado aí Não confunda Roubar como um artista com um plágio O que eu quero que você entenda É que você pode pegar ideias que se provaram dar certo E replicar no seu canal mais com, como é que eu posso dizer, mais de si Adicionando algumas pesquisas a mais A sua forma de falar O seu jeito de editar Ou seja, roubar como um artista É pegar aquilo que se provou dar certo Mas melhorá-lo Agora eu saquei Nossa, like, show de bola, mano Com essa sacada eu tive uma ideia matadora Agora eu vou correr pegar a câmera e começar a gravar Ê, 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 calma aí, meu java fanhoto Ainda não Segura aí Tudo começa com um clique, certo? Sim Se liga só Tem uma pesquisa feita pela própria Netflix Chamada O Poder da Imagem Nessa pesquisa Ela diz que a imagem Representa mais de 80% Da atenção do usuário Durante uma tomada de decisão Ou seja É meio difícil você chamar a atenção de alguém Sem uma imagem, né, meu parceiro? Tá, Alex Então me diz Como que a gente faz uma miniatura Extremamente clicável? Tá aí uma ótima pergunta Clareza e curiosidade Esse é o segredo Pra você chamar a atenção E agora vai umas dicas indispensáveis, hein? Presta atenção, anota aí Primeiro Quanto menos texto tiver Melhor Sua miniatura precisa contar uma história E sabe de uma coisa? Se você consegue fazer isso Sem colocar nenhum texto Você tem grandes chances De ter uma miniatura extremamente clicável E você pode fazer isso Dando ênfase naquilo que representa o seu conteúdo Por exemplo Dando close em objetos Em rostos com emoções Ou fazer a junção de um objeto com uma pessoa Segundo Se atente muito às cores É muito importante que você saiba Fazer ótimas combinações Porque caso contrário Você tem grandes chances De criar uma miniatura Extremamente poluída E pra isso Eu gosto de utilizar um site Chamado Adobe Color Nele você pode criar Diversas paletas de cores E deixar sua miniatura Ó Linda, cara Linda O link do site Vai tá aqui na descrição, beleza? E por último E não menos importante Certifique-se de que sua miniatura Seja responsiva Daqui pra frente Toda vez que você terminar Sua thumbnail Se pergunte Será se minha miniatura Ainda continua sendo clara Mesmo sendo vista De uma forma Bem pequenininha? Se sim Golaço Títulos Olha só que interessante Aquele mesmo estudo Na Netflix Diz que Uma vez que a gente consegue Atrair o usuário Com a nossa imagem A gente tem em média 1.8 segundos Pra impressioná-lo Com os nossos títulos Ou seja A gente não pode dormir na selva Nesse ponto não, cara O papel dos títulos Deve ser sempre reforçar O que já tá na thumbnail Ou seja Dá um motivo a mais Pro usuário clicar no seu vídeo Entende? E a forma que eu mais utilizo Pra encontrar os melhores títulos Para os meus vídeos É utilizar o próprio YouTube Basta observar O que o algoritmo te recomenda Porque se ele te recomenda um vídeo É sinal que o CTR tá alto E a vantagem de você ter esses hábitos É que você fica por dentro De todos os padrões Validados da plataforma Entende? Entendeu não, né? Imagine que você tá lá de boa Navegando pelas profundezas Do YouTube E de repente Pá Hotel mais barato Versus o hotel mais caro Do Brasil Um criador de conteúdo qualquer Iria olhar esse vídeo E poderia ter duas atitudes A primeira É olhar e falar Tá E continuar rolando Ou ele poderia clicar Ver o vídeo E sair e continuar rolando Já aquele YouTuber Extremamente profissional E que é inscrito No canal do Pai Velho Ia fazer que nem o Lucas Pinheiro Que tem um canal de musculação Academia mais cara Versus a academia mais barata Da Europa Ou fazer que nem o canal Reversão Chuteira de 6 mil reais Versus chuteira de 70 reais Parmegiana mais barata Versus a parmegiana mais cara De 2023 Make cara Versus barata Nível extreme Esquente de 200 Versus esquente De 2 mil reais Meu príncipe Minha princesa Presta atenção aqui no Pai Velho Não tenha medo De passar horas Dias Semanas Ou até mesmo meses Criando variações de títulos E variações de tubineios Se você deixar essa etapa de lado Todo esse esforço Que você gasta Fazendo um vídeo Podendo ter até crise de ansiedade Não será recompensado Porque ninguém vai imaginar Que você tem um ótimo conteúdo Se você faz um título meia boca E uma tubineio meia boca Então o que eu te aconselho É que você faça Pelo menos duas variações De títulos e tubineios Porque caso o seu vídeo Não performe bem Nos primeiros dias Você possa fazer outras combinações E reverter essa situação Show de bola Você teve uma ótima ideia de conteúdo Criou um título E uma miniatura Extremamente clicável Agora meu parceiro Você tem que focar Em uma única coisa Retenção Sua missão é prender o usuário No seu vídeo Pra ele ter o melhor desempenho possível Então pra isso Vamos às gicas Primeiro Evite gravar vídeos monótonos Onde você fica 15 minutos Só com a câmera apontada Pro seu rosto Isso pode fazer o seu conteúdo Ficar extremamente cansativo Então vamos lá Vamos criar um conteúdo mais dinâmico Aplique zoom in Zoom out Transições suaves Corte momentos vagos Coloque um vídeo Ou uma imagem ilustrativa Quando você estiver explicando algo E de quebra Coloque um sonzinho de fundo Tudo isso serve pra você Reengajar o usuário Que tá assistindo o seu vídeo Nossa Alex Como que eu faço tudo isso? Parece ser tão difícil Criar um vídeo legal Sinceramente Eu acho que eu vou desistir Calma aí meu jovem gafanhoto Não tome decisões precipitadas Pois o nosso novo patrocinador Chegou pra te ajudar O Wondershare Filmora 12 Ele é um editor de vídeos Perfeito pra você Que tá começando agora E procura por algo Completo Simples E super intuitivo O que me chamou a atenção No Filmora É que com poucos cliques Você pode fazer edições Super dinâmicas Tudo isso Porque agora eles trabalham Com inteligência artificial Mano Se liga só na opção Retrato de IA Com um simples clique Você pode remover O fundo dos seus vídeos Ou seja Você não precisa necessariamente De uma chroma key Muito menos fazer animação De máscara frame por frame Que só quem sabe Entende que dá um trabalhão Meu filho Ah meu parceiro Se você acha que acabou por aí Quando eu digo que o Filmora É o editor completo Eu não tô de enxerção De linguiça não Pega essa Agora o chatio PT E o Filmora Trabalham juntos Isso quer dizer Que criar conteúdo Ficou muito mais fácil Porque a inteligência artificial Pode te auxiliar Desde ter ideias de títulos Até mesmo na hora De criar roteiros Vamos lá Agora você não precisa Mais passar horas Olhando pra um hotel em branco Sem saber por onde começar Caso você queira conhecer Por conta própria Clicando no link Que eu vou deixar aqui Fixado no primeiro comentário Você pode baixar Um programa de graça E dar uma forçada Tamo junto Filmora Obrigado por ter patrocinado O vídeo de hoje hein Segunda dica Você sabia que o usuário Leve em média de 10 a 15 segundos Pra decidir se vai ficar ou não No seu vídeo Pra isso Uma das melhores estratégias É utilizar ganchos É uma forma de você Fisgar a atenção do usuário Logo de cara E fazer com que ele fique doido Pra assistir o seu vídeo Até o final Por exemplo Se liga só nesse meu vídeo Se liga só meu parceiro Pra te provar Que essa estratégia É infalível E impossível Do seu canal não crescer Aplicando ela Em 7 dias Eu consegui Mais de mil inscritos Então se você Aplicar ela E o seu canal Não crescer Dessa vez Pode voltar no meu vídeo E me cobrar O gancho que eu usei Foi mostrar resultados De uma estratégia Que eu ia utilizar Naquele vídeo Ou seja Chamei a atenção E o cara ficou louco Pra saber que estratégia Era essa Que é uma super dica Utilize o chat GPT Com ele você vai encontrar Uma porrada De ideias gigantes Pra você utilizar Nas suas introduções Ele vai salvar A sua vida Meu parceiro E outra forma Muito interessante De fisgar a atenção Do usuário Logo de cara É começar Com um fato interessante Ou seja Você começa o seu vídeo Com uma cena curiosa E só depois Começa a narrar Esse é o primeiro vídeo Postado no YouTube E eu já adianto a coisa Viu? Terceira dica Ensai Parece algo muito óbvio Eu sei Mas se preparar Pra gravar Traz uma diferença Bizarra nos seus vídeos Principalmente Se você Assim como eu Utiliza roteiros Palavra por palavra Acredite Eu escrevo tudo Que eu falo Nos meus vídeos Até isso que eu tô dizendo Agora tá escrito No roteiro Se você não ensai Pelo menos um dia antes Além de gaguejar E demorar muito Pra gravar Sua fala pode ficar robótica Isso estraga A qualidade do seu vídeo Quarta dica De ver o seu conteúdo Em sessões lógicas Por exemplo Capítulos Etapas Partes Porque cara Dessa forma O seu conteúdo Fica muito mais fácil De ser consumido Porque as pessoas Vão querer saber O que vai acontecer Em cada etapa Tá ligado? Quinta dica Jamais encerre seus vídeos O que eu quero dizer É que quando você Deixa claro Que seu vídeo acabou Sua retenção ela despenca Fica parecendo um taco De hockey invertido Então na sua conclusão Evite frases como E pronto galera Esse daqui foi o vídeo de hoje Ele deu um certo trabalho Pra ser feito Tive que fazer uma série De pesquisas E eu espero que vocês tenham gostado Ah e antes que eu me esqueça Uai Cadê todo mundo? Ao invés disso Aproveita esse momento Pra pedir pra galera Tomar alguma ação Por exemplo Se inscrever Deixar um comentário Eu particularmente gosto De recomendar um vídeo Que complemente o conteúdo Que o usuário Consumiu no momento Ficou quase um trabalinho Isso daqui A vantagem de fazer isso É que a cada vídeo Que ele vai assistir No seu canal Ele vai se familiarizando Mais ainda com você E aí você pode transformar Um usuário comum Em um inscrito fiel Hoje em dia A atenção das pessoas Tá muito disputada Então não tenha medo De passar horas e horas Trabalhando em um bom conteúdo Vamos lá galera Vem comigo Não vamos focar Só em quantidade Vamos focar em qualidade Porque vocês podem ter certeza Que se vocês investirem Dez vezes mais em um vídeo Vocês vão ter um vídeo Que vale por dez No canal de vocês